Grande vitória ontem do PCD. Não é simplesmente a renovação do IPI, mas toda a alteração que essa lei teve, e vou falar pra você que mudou bastante, incluindo muito mais PCDs. Se inscreve no canal, deixa seu like e acompanha o vídeo até o final que tem muita novidade. Não foi simplesmente uma renovação, gente. Teve uma alteração grande nessa lei. O vídeo já vai começar, mas antes eu vou falar da Segeral, a nossa parceira aqui, seguradora, que é especialista em seguro pra você PCD, seja de qualquer natureza, automóvel, imóvel, tudo que você precisar, Segeral, tá disponível. E pra você também PCD, que pensa em comprar seu carro, faça uma poupança programada, o consórcio Porto Seguro que eles trabalham é excelente pra você adquirir seu veículo e não pagar os juros de um financiamento, por exemplo. Segeral também é especializada em todo tipo de seguro. Entre em contato com eles que vai ser um prazer te atender. Aconteceu ontem a votação do projeto de lei da senadora Maria Gabrilli, que estende o IPI até 2026. Ele ia terminar agora no final desse ano e ia se encerrar o convênio que dá isenção de IPI pra pessoa com deficiência e ele foi aprovado. Porém, não foi simplesmente aprovado até 2026. Perdemos num ponto, mas ganhamos em muitos outros. Eu acho que a soma da somatória foi favorável pra pessoa com deficiência. O que nós perdemos? Segundo o senador Romário lá, ele queria votar um aumento do teto, né? Que tá congelado de R$ 70 mil por esse ano. Porém, segundo ele, isso ia gerar muita discussão e ia atrasar essa aprovação. A maioria dos senadores era favorável a ampliar o prazo, mas uma grande parte não queria mexer no teto porque é pró-governo e não queria mexer no valor do teto. Então, pra se evitar um desgaste e não se renovar o IPI, já que ele vai ser votado também na Câmara dos Deputados, né? A MP 1034 ampliação, o senador Romário decidiu já votar o que dava pra garantir pelo menos a isenção de IPI. Mas ele garantiu até 2026 e teve algumas alterações na lei que incluíram algumas coisas muito interessantes pra você PCD e eu vou exemplificar algumas delas. Primeiro, é uma coisa que parece ruim, tá? Mas não, vou te explicar porque é muito boa. Vai se criar, agora com essa nova lei, uma avaliação psicossocial no PCD que está pedindo a isenção de IPI. O que é essa avaliação psicossocial? O nome já diz, né? É uma avaliação psicossocial da pessoa que está pedindo pra que o governo conheça as condições de vida dessa pessoa. E isso parece ser ruim a princípio, mas não é. É mais burocracia? É mais burocracia. Mas isso vai arrancar desse meio PCD muitas fraudes. Tem muita gente pedindo isenção aí sem ter necessidade. Você sabe, você sabe o que a gente fala. Por que o PCD está sendo tão perseguido? Porque tem muita fraude no meio. Realmente tem. Essa avaliação não tem validade ainda, não foi regulamentada, não vai entrar em vigor, mas essa lei já prevê que exista essa avaliação. No meu ponto de vista, eu sempre defendi que o governo seja eficaz nas maneiras de combater as fraudes. Se isso for uma maneira de combater a fraude, é muito bem-vinda. Porque o direito é realmente pra quem precisa. Outra coisa que foi adicionada nisso daqui e ficou muito bom é a possibilidade de você pedir isenção de IPI nos acessórios. Então vamos lá, você compra o carro. ICMS já dava pra fazer isso, mas o IPI não. Quando você comprava o carro, você tinha isenção de IPI no veículo, mas não nos acessórios instalados, nas modificações do veículo. Agora, com essa nova alteração que a isenção de IPI teve, com essa renovação, você também pode pedir isenção de IPI no carro e nos acessórios. Outra coisa que eu acho que foi a fundamental é a adição de PCDs com a visão monocular e os deficientes auditivos. Todo mundo sabe que o governo federal já tinha reconhecido como deficiência, porém não estava previsto na lei. E daí o PCD conseguia pedir isenção somente via jurídica. Entrava na justiça como a lei previa, o governo reconhecia, era concedido. A partir de agora, a partir de agora não, na verdade, a partir dessa nova lei, visão monocular e deficiente auditivo, como vai conseguir isenção de IPI sem precisar entrar na justiça, apenas com o laudo médico, o laudo do DETRAN, administrativamente. Ele só vai entrar e conseguir o seu direito. Isso vai ampliar bastante o número de isenções e o número de pessoas que serão assistidas, porque tem muitos deficientes auditivos que não conseguem comprar seu carro com as isenções, porque dá muito trabalho, precisa de um advogado, tudo isso daí, e acaba desistindo. E muitas pessoas com a deficiência da visão monocular. Mas atenção, não vai lá PCD monocular, PCD com deficiência auditiva, pedir isenção agora. Esse texto, essas alterações, passam a ter validade a partir de 1º de janeiro de 2022, porque o texto atual, ele está válido a 31 de dezembro de 2021. Então esse daqui, tudo que foi votado lá no texto diz que ele passa a ter validade a partir da sua publicação, mas a sua publicação só será feita quando vencesse daqui. Então nesse ano ainda, não dá para pedir isenção monocular e auditivo sem o recurso jurídico. Você provavelmente terá ele negado. Mas a partir do ano que vem, você já pode pedir de maneira administrativa. Eu considero o seguinte, não teve alteração do teto pelo Senado? Não teve. Mas a luta não era tanto para aumentar o teto. A luta nesse caso aqui, era para conseguir pelo menos renovar o direito. Porque não adiantava nada a gente brigar o teto se o direito parasse de existir. Se o direito deixasse de existir, era um risco que a gente corria, tendo em vista que o governo está tentando arrecadar os gastos que ele está tendo de todas as maneiras. E o PCD seria sacrificado de alguma maneira. Então para mim, vencemos a luta não por nocaute, mas por pontos. E já foi uma grande luta, porque já ganhamos alguns pontos, algumas correções nessa lei que precisavam ser feitas, como adição de monoculares e auditivos. Também a possibilidade de se colocar os acessórios que você está contratando, as adaptações que você está contratando na isenção de IPI também. E também aqui, uma maneira de barrar tanta fraude que acontece. Sei que você também conhece aquele seu conhecido lá que tem uma unha encravada e consegue isenção, ou que não tem nada, e fala assim, comprou um carro com o PCD, como eu consegui? Ah, a gente sabe, a gente sabe o que acontece. Então se criou uma maneira que não vai gerar custo, tá? Tomara que não gere custo para o PCD. Mas consiga aí barrar algumas alterações, algumas fraudes, no caso aqui. Isso fortalece o direito de quem realmente tem o direito e tem a necessidade. Estou muito feliz nessa sexta-feira. Sexta-feira com boa notícia. Foi aprovado a renovação com mudanças importantes nessa lei. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Eu sou o Nelson, sou o Canal Mundo Alto. E hoje tem live, hein? Live nove horas da noite. Live de sexta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto